Salve, salve rapaziada Estamos de volta com mais um vídeo da série de Resident Evil 4 Então não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto Comentar aí embaixo o que você está achando Se inscrever, mostrar para aquele seu amiguinho Ajuda aí o pai a chegar aos 500 inscritos Dito isso, toca a intro DJ E vamos nessa né rapaziada Vou deixar aqui em cima no card o vídeo passado Da nossa incrível e assustadora série Não deixe de lá conferir Vamos embora É todo o bagulho aqui de salvar Vamos salvar, salve Vamos passar a escada porque essa escada cansa Vamos lá Vamos passar, salve Vamos lá Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Coisa 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 O legal, vou vir aqui na tiba Não! Eu vou agarrar minha mão aí, tá manuco, né? Depois do supercalço de trampa, né? Agora eu posso agarrar minha mão aí. Não, 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 não. Eu acho que vou agarrar minha mão aí. Eu acho que vou agarrar minha mão aí. Você pode romper os pedaços! Agora, você pode romper os pedaços! Agora, você pode romper os pedaços! O que foi? Ele está vivo e está próximo! Não sei! Ae, guru! Vixe Maria! Só vai queimir! Vixe Maria! Vala, meu Deus! Tá dando bom. Eu vou romper a pedaços! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Tchau. Missing a key Let's save this shit Equipa, equipa, equipa We're ready for the fight We're ready for the fight I have a lot of play Come on I don't know I can't leave Oh my gosh Can I leave that a mess? What a bunch of stuff Como tudo vem aqui? É de verdade. É só o que descrever. Colsa as boletas de cachorro. O que é que é que é que é que é que é bom? Para ficar maior isso. Como tudo que eu escute a nós vamos ver? Tem alguma coisa que pode interessar você. Tem uma seleção de coisas boas no mercado, estrangeiro. O que você compra? Pais. Pais. É isso aí? Pais. 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 Obrigado. É isso tudo? Obrigado. Obrigado. O que você está comprando? É isso tudo? Obrigado. É isso tudo? Obrigado. Obrigado. É isso tudo? Obrigado. Eu acho que alguém pode fazer. Eu acho que alguém pode fazer. É isso tudo? Obrigado. É isso tudo? Obrigado. É isso tudo? Hehehehe. Obrigado. É isso tudo? É isso tudo? Hehehehe. Obrigado. Eu acho que o resto é de você. Eu acho que o resto é mais legal. Eu acho que é menos legal que eu acho que eu sou de tudo. Eu vou combinar aqui um com o outro. Agora sim, o vangul ficou louco. E aí, fã, 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 fã. O que é isso? Não! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 Um forasteiro. Detrás de tindersteel. Hey, your mom looks like a dog. Okay. Hey, your mom looks like a dog. Let's go, let's go, let's go. Let's go. Let's go. Holy shit. Let's go, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Um bagulho louco aqui. Detrás de tindersteel, imbecil. Let's go. 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 Luan impossible. Let's go, man! Xander. das séries e valeu demais abração e tamo junto